Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um panel aqui da CEO Conference do BTG Pactual 2024. Eu sou André Portilho, sócio do Banco Pactual, responsável pela área de digital assets ou ativos digitais. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Drex, que é um projeto muito bacana e muito inovador que tem agora na indústria brasileira, que basicamente é trazer uma nova infraestrutura para o nosso mercado. Eu vou hoje falar com o Fábio Araújo, que é, vamos falar assim, a cabeça por trás de todo esse novo arcabouço que a gente está montando aqui para o Drex. E é um prazer, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui e obrigado também ao Fábio por ter aceitado estar aqui com a gente. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Boa tarde, André. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando sobre o Drex com vocês. Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Fábio, eu queria começar dando um pouco de contexto do projeto do Drex, para quem está assistindo a gente, muito nessa linha dessa evolução da, vamos falar assim, da indústria financeira brasileira. Dessa transformação que começou com o Pix, depois veio o Open Finance e agora talvez o Drex seja o terceiro grande pilar dessa evolução, que no final das contas, cara, vai posicionar a nossa indústria financeira aqui no Brasil, já é talvez uma das mais sofisticadas do mundo, mas vai posicionar a gente ainda mais nessa fronteira. Ontem, o Roberto Campos Neto esteve aqui na abertura da seu conference e falou muito sobre a parte macro, mas no final ele deu um contexto dessa parte da tecnologia, da evolução, falou do Pix, mas eu queria escutar de você que está aí sentado na principal cadeira de analisar e decidir como é que vai ser feito o Cerca Boço, qual é essa visão dessa evolução da nossa infraestrutura do mercado para quem está assistindo a gente? A gente aqui no Banco Central tem uma agenda de inovação, ela foi organizada de uma maneira mais sistemática a partir da agenda BC+, que virou BCHash depois, e tem várias ações muito importantes, a gente tem acompanhado as tecnologias, e aí você falou do Pix, do Open Finance, do Drex, e a gente está sempre analisando, lá em 2016 a gente teve os grandes ISO 16, 17, a gente analisou essa tecnologia, viu os potenciais, viu que era uma coisa interessante, mas ainda era uma questão de nicho, e aí em 2019, quando a gente estava em meio ao desenvolvimento do Pix, lá nas fases finais do desenvolvimento do sistema, teve o Facebook que trouxe essa ideia de fazer uma extremaquímica global, e aí uma coisa que era nicho, que era uma tecnologia interessante, virou um potencial fator sistêmico, 3,2 bilhões de usuários, o Facebook tinha na época, então os bancos centrais começaram a trabalhar nisso. A gente estava terminando o Pix, então a gente deixou para começar os estudos mais sérios sobre como usar essa tecnologia no Brasil para o segundo semestre de 2020. Então, a gente começou esses estudos em agosto de 2020, lançou o Pix em novembro de 2020, e quando a gente estudou, terminou a primeira fase de estudos internos, a gente chegou a uma conclusão que ia na direção contrária do que vários bancos centrais estavam começando na época. A gente falou, olha, se for para pagamento, não precisa dessa tecnologia, porque o Pix já era um sucesso aqui no Brasil. E eu acho que isso foi muito interessante, sim, o posicionamento da evolução da indústria brasileira e da inovação da indústria financeira brasileira, permitiu que a gente pegasse essa tecnologia que à primeira vista é uma tecnologia de pagamentos e visse que ela tem muito mais potencial, potencial de programabilidade. Então, a gente aprofundou no estudo dos potenciais de programabilidade e a gente viu um exemplo muito interessante, que quem acompanhou viu a explosão do mercado de finanças descentralizadas em 2021, com vários protocolos super exóticos, várias coisas muito diferentes do que a gente faz no dia a dia, às vezes algumas coisas muito parecidas, feitas de um jeito muito diferente também. Então, isso foi muito interessante, a gente viu o potencial dessa tecnologia. Então, a gente viu que seria uma forma de trazer essa tecnologia para democratizar o acesso a essas novas potencialidades para a população brasileira. E aí, como isso casa com o Open Finance? Eu tenho uma maneira de ver o problema é que o Open Finance, a gente está colocando um acessório no sistema financeiro atual para trocar informação e para interoperar as coisas. O ambiente de blockchain, ele já tem essas características de uma forma nativa. Então, a gente já nasce com a padronização, com a interoperabilidade, com a componibilidade de serviços, que é o objetivo que a gente tem para atingir no ambiente de Open Finance. Quando a gente se aprofundou no que estava sendo feito no mercado de finanças descentralizadas, ficou claro que ele se casava muito bem com as ideias de Open Finance e com o PIX sendo a porta de acesso para uma parcela da população que não operava nesse ambiente digital, é uma maneira de a gente reunir essas três iniciativas, o PIX dando esse acesso inicial, abrindo a janela, as portas para o ambiente digital, para as pessoas. O Open Finance permitindo a troca de informação no ecossistema e forçando que as empresas aprendam a lidar com esse novo paradigma da informação ser das pessoas, e aí o ambiente de programabilidade dando eficiência e tornando possível que esses serviços sejam distribuídos de uma forma acessível e democrática para a população. Essa é a visão que a gente tem de como congregar essas três iniciativas. Obrigado, Fábio. E assim, é fantástico. Eu não canso de repetir o quanto essa visão que a gente tem no Brasil é avançada. E você tocou na questão da Libra, que é aquela moeda que o Facebook lançou. É exatamente a mesma visão que a gente tem aqui, que foi meio que um wake-up call que teve no mercado. E hoje a gente tem, sei lá, 80% dos bancos centrais ao redor do mundo têm algum projeto de CBDC rodando, ou em estudos iniciais, ou em fase de implementação. Mas o que é interessante no nosso caso é que acho que o jeito que a gente está concebendo o projeto do Drex, primeiro de uma forma que não muda estruturalmente o funcionamento da indústria financeira. E mais do que isso, a gente não precisa usar isso para pagamentos, porque pagamentos, como você bem falou, a gente já resolveu. Muitos países não têm a parte de pagamentos resolvida e eles estão vendo no blockchain, em uma CBDC, a solução para isso. A gente não precisa disso. Agora, quando você traz esse componente, que você também mencionou, de programabilidade, junto com essa coisa da portabilidade dos dados e com o meio de pagamento, com os canos, vamos falar assim, que a gente falou de pagamentos já resolvidos, aí realmente a gente consegue ter isso. E indo além, Fábio, assim, o Drex é muito além do que apenas uma CBDC que vai ser usada para a parte de atacado. Ela é uma nova infraestrutura e o principal ponto dessa nova infraestrutura é, de fato, a programabilidade que você não tem, por exemplo, com o Pix, pelo menos não da forma como existe hoje. E isso, a tecnologia de DLT ou de blockchain, ela permite que a gente traga isso de forma nativa. E a própria escolha da tecnologia que vocês fizeram, que é uma tecnologia que é compatível com EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, que é, talvez, como você mencionou, DeFi, é o padrão mais estabelecido que a gente tem em tecnologia, também mostra uma visão de que, olha, tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai ser para frente, mais a gente que está usando o protocolo que meio que é o mais estabelecido hoje no mercado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, que, assim, eu acho que não está claro para as pessoas, o que é essa tal dessa programabilidade? O que ela traz de potencial para a nossa infraestrutura de mercado que hoje a gente não tem? A programabilidade com a troca da informação é que é o elemento fundamental. A gente analisa o ambiente de ativos digitais, tem três elementos muito importantes. Você tem o ativo que traz a informação sobre onde ele está, com quem ele está, se ele está sendo usado como colateral ou alguma coisa, você tem a moeda e você tem a programabilidade. Quando você consegue colocar essas três coisas no mesmo ambiente, você facilita a criação de vários tipos de produto. Hoje, o que a gente tem? A gente tem os ativos que estão registrados em um ambiente, a lógica do negócio é feita em outro ambiente, às vezes de uma forma analógica, e a liquidação ainda é feita em um terceiro ambiente. Então, você tem um custo muito grande de reconciliação da informação, isso dificulta muito você criar produtos. Você pode criar produtos centralizando tudo, eu faço assim, eu sou uma grande infraestrutura, eu trago o ativo, eu trago as contas dos clientes, eu trago, eu crio as APIs internas dentro do meu sistema e aí eu faço toda a programabilidade. Isso para o mercado é complexo, porque você acaba centralizando, você acaba centralizando demais o mercado, centralizando demais a execução desses serviços, não é uma coisa saudável. Mas se você abre, como é que você faz isso? Quando a gente olha para o ambiente de Open Finance, é exatamente essa resposta que a gente quer dar. E essa resposta está dada no ambiente de DLT. Então, se eu tenho um ativo, que é uma debênture de uma empresa, ou um título público federal, e eu quero usar esse ativo, eu, pessoa física, como garantia de uma operação de crédito, provavelmente eu vou ter que verticalizar toda essa operação, vou ter que colocar isso tudo dentro de um banco, nem todos os bancos estão preparados para fazer isso, eu posso não ter acesso comercial ao banco que está preparado para fazer isso. Agora, no ambiente de DLT, se eu tenho um investimento, se eu tenho um título público federal, e eu estou precisando de um empréstimo de curto prazo para cobrir um problema de liquidez, sendo um indivíduo ou uma pequena empresa, isso é natural dentro desse sistema. Então, você acaba abaixando a barra para a entrada em diversos mercados, tanto para pequenas empresas, quanto para as pessoas físicas, e você viabiliza a prestação de serviços para várias pessoas, para várias pessoas e para as pessoas jurídicas também. E, além dessa possibilidade, quando o custo de reconciliação cai e você padroniza as transações, você faz com que o custo das operações, o custo fixo também baixe. Então, operações que hoje você precisaria captar, sei lá, 50 milhões, 10 milhões, e você vai poder fazer meio milhão, um milhão. E aí, o que era uma empresa de média para grande que precisava participar, pode ser que uma empresa pequena consiga acessar os mercados capitais. Então, a gente tem, tanto na democratização, acesso aos produtos financeiros para as pessoas, quanto para as pequenas e médias empresas. A gente acha que essa tecnologia tem potencial muito grande de geração de novos produtos de uma maneira barata e acessível. É, eu não posso concordar mais, Fábio. E você mencionou que uma das inspirações, você também mencionou, vocês acompanharam muito o processo lá dos, não só dos ICOs lá em 2017, mas também o surgimento e o crescimento de DeFi, que são finanças centralizadas em inglês, ali a partir de 2021. E isso, como você bem próprio falou, foi uma das inspirações para a concepção do Drex. Agora, hoje, e isso assim, eu tenho até uma visão que vai um pouco em contraste, a que o pessoal mais de cripto nativo tem, de que DeFi funciona muito bem para muitas coisas, mas eu não consigo enxergar esse mundo hoje completamente descentralizado, funcionando em grande escala, porque, no final das contas, não só a gente tem regulações que a gente tem que cumprir, mas também a gente tem cadeias de responsabilidades ao longo da jornada financeira que, quando acontece algum problema, você tem que ter as partes que têm que ser responsabilizadas. E, num ambiente totalmente centralizado, não está claro para mim ainda como é que isso pode acontecer. Fábio, agora, então assim, como você vê, primeiro, um Drex interagindo, se é que tem alguma possibilidade de interagir com o ambiente de DeFi, e o que você vê de mais bacana hoje em DeFi que a gente vai, eventualmente, trazer para dentro do Drex? A gente tem a parte de negociação, tem a parte de empréstimos, tem alguma coisa de seguros. Quais são os principais casos de uso que você enxerga e que seriam, assim, vamos falar, os principais suspeitos para a gente ter, inicialmente, no Drex? E aí, só para dar uma contextualizada para quem está assistindo, Fábio, assim, o primeiro passo do Drex, a gente tem, basicamente, quatro instrumentos, que são títulos do Tesouro tokenizados, é a CBDC, o Drex, que é nada mais a nossa moeda para atacado, reserva bancária tokenizada, depósitos tokenizados e dinheiro eletrônico tokenizado. Agora, isso é só, vamos falar assim, são só os primeiros blocos da construção em termos de instrumento. Então, o que você vê, assim, o que você gostaria de ver primeiro implementado dentro do ambiente do Drex, levando aí para essa coisa de DeFi? Certo, André. Eu concordo com você que, assim, apesar do ambiente de DeFi ser um ambiente inspirador, ele é um ambiente que traz complexidades regulatórias muito grandes, que eu não vejo como serem ultrapassadas no momento atual. Então, a gente está construindo esse ambiente que é permissionado, então, as empresas vão fazer os contratos, então, as fintechs, os bancos, as IPs vão entrar, procurar uma autorização de trabalho no Banco Central, porque no fim do dia você tem que ter uma responsabilização. O pessoal fala, poxa, finanças descentralizadas funcionam muito bem, funcionam muito bem até o ponto que não funcionam. E aí, quando não funcionam, quem é que é responsabilizado por isso? Se for um sistema feito pelo Banco Central, com o aval do Banco Central, com a participação do ambiente, quando der algum problema, o problema é do Banco Central, que o Banco Central resolver. Então, a gente tem que ter jurisdição, tem que ter uma regulação bem definida, um poder de supervisão, para garantir que a gente vai evitar que problemas maiores ocorram e para quando os problemas que eventualmente vão acontecer, a gente sabe que a gente não tem como prever todas as contingências, eles eventualmente vão acontecer e aí a gente tem ferramentas para lidar com essas questões. Um outro ponto do DeFi, também que eu acho importante, ele é um pouco diferente desse ângulo que você colocou, mas eu acho importante também colocar, é que apesar do DeFi ser muito flexível, muito interessante, é como se a gente estivesse pensando assim, um ambiente de computação hoje, você pega uma plataforma Linux, ela é completamente configurável, então, qualquer um que entende bem pode chegar lá e extrair o máximo de recurso daquela máquina que ele tem e fazer o melhor uso possível de cada um dos protocolos. Só que, o que faz isso? Isso é uma minoria muito mínima da população mundial que tem o conhecimento e o tempo, a disposição para fazer isso. Da mesma forma que gerir as finanças é uma coisa que é complexa, é custosa, se você quer gerir as suas finanças dentro do ambiente de finanças descentralizadas, você vai acabar criando uma empresa, porque você vai ter que fazer tanta coisa para valer a pena isso, que vai acabar sendo uma empresa, no fim das contas. Então, a gente tem que ter isso em mente e aí, na analogia que eu estava fazendo com o Linux, é como se a gente conseguisse construir um iOS, um Android ou um Windows que a maioria das pessoas consegue acessar, consegue fazer uso dessa tecnologia e ter o benefício de não ficar só na mão do pessoal que é super especialista que acessa. Então, quando a gente vê essa plataforma que a gente está construindo lá no piloto, com esses títulos, com esses ativos, que é a moeda do Banco Central, a moeda das instituições financeiras e o título do Banco Federal, dois produtos naturais que eu vejo seriam um produto de colateral para empréstimos, que a partir do momento que as pessoas começam a ter acesso ao título do Banco Federal de uma maneira mais simples, elas vão montar as carteiras dela e aí o risco de crédito, se elas usarem essas carteiras como colateral, o risco de crédito deixa de ser o risco da pessoa, ele passa a ser o risco do Tesouro Nacional, que é o melhor perfil de risco que a gente tem no país. Então, você tem a possibilidade de baixar muito as taxas de empréstimo com isso, que ajudaria a gente a resolver um problema que a gente está trabalhando já há bastante tempo aqui no Brasil. E uma outra aplicação que eu acho muito interessante seria a formação de pulso de liquidez de ativos que não têm uma liquidez tão grande ou ativos que são muito úteis para as operações do dia a dia. Então, assim, a gente está pensando sobre a ideia de você ter pulso de liquidez para negociar títulos públicos federais, apesar de você já ter um mercado, mas o mercado primário é através de dealers, você tem algumas complicações para a parte da população acessar esses mercados. Então, você poderia ter um mercado operando 24 por 7 com um pulso de liquidez que daria acesso a todas as funcionalidades que um ambiente de finança descentralizada traz. Eu penso que com uma colateralização bem feita de títulos públicos federais e um pulso de liquidez que seja uma infraestrutura do mercado que os participantes possam usar, a gente vai conseguir construir as ferramentas que são necessárias para trazer vários outros produtos e aí, à medida que as discussões amadureiras, a gente pode trazer outros ativos para dentro do ecossistema para que a gente possa construir produtos mais elaborados. Fantástico. E dois pontos em cima disso, quer dizer, um ponto e até uma pergunta acessória aqui um pouquinho mais provocativa, Fábio, assim, essa parte que você falou do colateral, eu acho fundamental. Quando a gente olha para o que o mercado tem falas sobre direcções, a gente vê muitos casos de uso até para o varejo, que são casos de uso muito bacanas, mas só da gente melhorando a parte de colateral, a parte de liquidação de títulos públicos hoje, só de você eventualmente encurtar o tempo de liquidação, você tem uma quantidade de valor e uma eficiência brutal que você pode trazer para o mercado. E num segundo ponto, ainda para a parte de DeFi, eu tento fazer muita analogia com o que aconteceu com a internet, Fábio, assim, para tentar entender qual o potencial dessa tecnologia de DLT tem, para onde que isso pode ir. E a internet, para mim, ela teve três pilares muito importantes, que é o código aberto, redes não permissionadas e a descentralização. Esses três ingredientes juntos, eles permitem que a inovação seja exponencial como de fato ela foi. Ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para a parte financeira, quando a gente lida com dinheiro, o buraco é mais embaixo. Você não pode ter esse mundo completamente solto porque, de novo, você está lidando com o investimento das pessoas, está lidando com a posição das pessoas, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, como é que você vê essa balança entre você não ter redes completamente não permissionadas e isso aí, pessoal, o que é uma rede não permissionada? É que você não precisa pedir autorização ninguém de ninguém para você interagir com essa rede. Se hoje você quiser fazer um site na internet, se você tiver o conhecimento, tiver um computador e conseguir conectar à internet, você consegue fazer. A mesma coisa acontece hoje no ambiente de finanças centralizadas de blockchain. Se você tem uma ideia de construir um projeto, você vai lá e faz. Mas, de novo, a gente está falando e lidando com dinheiro. Então, assim, como é que você vê, Fábio, esse balanço entre a gente ter necessidade de ter redes um pouco mais permissionadas, mas, ainda assim, de uma forma que você mantenha algum grau de descentralização que você permita que a inovação aconteça? Dá para chegar nesse balanço? Qual é a tua visão disso? Dá. Não, eu acho que, sim, bem, isso é o que a gente está tentando fazer e tem vários reveladores que têm uma visão parecida com a gente, como Singapura, Hong Kong, Coreia, que estão buscando esse equilíbrio. E aí você mencionou alguns elementos que ajudaram a internet a ter o sucesso que tem. Então, ser código aberto é uma coisa que a gente acha que é fundamental, porque é preciso que haja transparência. A gente está num mundo agora onde as pessoas querem saber o que está acontecendo, o que está acontecendo com os dados dela, o que vai ser feito. Então, o código aberto é uma maneira de a gente dar essa garantia para as pessoas que as informações vão ser usadas de uma forma diferente da forma com que ela acertou ali o contrato. Eu posso dizer, quando eu não tenho esse código aberto, posso dizer que estou fazendo uma coisa, mas estou fazendo outra e a pessoa só vai saber depois que está feito. Então, o código aberto é fundamental. O outro ponto do não-permissionamento aí é um ponto muito complexo, porque, como você falou, a gente está falando de questões muito delicadas, de patrimônio das pessoas, aposentadoria das pessoas, isso é uma coisa delicada, a gente não pode experimentar tanto assim. O que a gente pode fazer nesse ambiente é procurar estimular a inovação e aqui o Brasil montou esse ecossistema de estímulo à inovação no sistema financeiro e está centrado hoje no LIFT, um laboratório de inovação financeira e tecnológica que a gente roda todo ano, onde a gente está sempre tentando estimular as startups, estimular as fintechs para que elas tragam novas ideias, tragam novos modelos de negócio. A gente sabe que algumas delas não vão dar certo, que isso é natural do mercado de startup, algumas vão ser consolidadas e algumas vão crescer e vão trabalhar no mercado gerando novos produtos e isso é um esforço constante. Então, a gente tem uma agenda reguladora inovadora que procura promover a inovação, mas a agenda de regulação em si não é suficiente para que a gente colhe todos os frutos disso. Então, a gente precisa também estimular o mercado de uma forma ativa e eu acho que o LIFT tem cumprido essa função e à medida que evolua a gente procura novos métodos para facilitar a inovação dentro do sistema financeiro brasileiro. Então, eu acho que nessa questão do casando ou não o não-permissionamento com a descentralização, a gente pode falar assim, olha, tem que ser permissionado, a gente não pode abrir mão disso, mas a gente pode descentralizar em certo sentido trazendo mais participantes, mais fintechs, mais startups para dentro do ambiente onde a gente pode testar as inovações, a gente pode trazer novos produtos. Não dá para deixar qualquer um fazer o que quiser, mas dá para que a gente tenha uma variedade mais ampla de participantes propondo soluções e propondo novas maneiras de prestar serviço para a população. A gente acha que esse ecossistema juntando o PIX, o Open Finance e o DREX, tem tudo para estimular novas sintexas, para estimular novos modelos de negócio e a gente tem trabalhado para facilitar isso, não só na criação da plataforma, como na criação de um ambiente regulatório que seja favorável à inovação e estimulando a inovação juntando indústria, academia, os bancos, para que a gente possa ter essa sinergia para criar novas startups e testar novas ideias do sistema financeiro brasileiro. Perfeito. E, de novo, não posso concordar mais, Fábio. Eu queria falar um pouquinho agora a respeito do piloto do DREX. E, de novo, para dar contextualização para quem está assistindo a gente, o Banco Central com o projeto do DREX ele construiu um piloto onde o mercado está trabalhando junto com o Banco Central para desenvolver essa tecnologia. O Banco Central botou os requerimentos, definiu a tecnologia e agora a gente está trabalhando junto que, por si só, isso já é uma, na minha visão, Fábio, é uma grande evolução esse trabalho conjunto do Banco Central com o mercado, principalmente em se tratando de novas tecnologias. Qual a tua visão hoje, Fábio, o piloto deve terminar provavelmente agora em maio, a primeira fase do piloto, qual a tua visão hoje dos principais desafios que a gente está encontrando no piloto, eu falo a gente porque o BTG é um dos bancos que está participando muito junto do Banco Central no desenvolvimento do piloto do Drex, quais os desafios que você vê hoje principais no piloto e dá um pouquinho da tua visão de quais seriam os próximos passos. Eu acho que os desafios estão bem claros, a gente construiu esse piloto e chamou o mercado, o piloto foi um momento de interação com o mercado, a gente já teve outros momentos anteriores. Falando um pouco dessa questão da interação no mercado, eu gostaria de ressaltar que sem essa interação a gente não estaria conseguindo fazer o progresso que tem sido feito. Então, o amadurecimento que tem tido o projeto da moeda digital brasileira e o amadurecimento que tem ocorrido no mercado de ativos digitais no Brasil, ele tem muito a ver com essa interação entre o Banco Central e o mercado. O Banco Central sozinho não conseguiria avançar tão rápido e o mercado sozinho também não conseguiria avançar tão rápido. Então, esse é um ponto fundamental e a gente, na primeira rodada de interação com o mercado, que foi o Lift Challenge lá em 2022, a gente viu a questão da privacidade, a LGPD é uma questão muito importante para a sociedade brasileira e a gente viu que a gente tinha dificuldades de garantir que a LGPD era completamente atendida nos sistemas que a gente estava fazendo. E, quando a gente olha para as soluções que a gente tem hoje, a gente vê especificamente um problema de, quando a gente consegue garantir a privacidade, a gente tem uma perda de escalabilidade para contratos mais complexos, isso é um problema ainda tecnológico e é um problema que a gente está trabalhando junto com os desenvolvedores das soluções de criptografia que estão focadas nisso. Eu acho, apesar do mercado de ativos digitais, finanças centralizadas, estar trabalhando nisso já há algum tempo, eles têm uma visão de privacidade que é mais solta do que a nossa visão de privacidade que a LGPD traz, que o sigilo bancário traz. Então, a gente precisa de uma solução que é um pouco mais estrita e aí, quando você aumenta essa proteção, você também diminui a escalabilidade das transações. Você consegue fazer as transações, mas uma transação muito complexa, ela iria acabar levando minutos para ser feita e aí você perde o timing do mercado, isso acabaria sendo prejudicial. Então, a gente teria problemas com isso. Então, a gente tem que achar esse meio termo, onde é que a gente vai conseguir acertar a tecnologia para que a gente consiga proteger a informação das pessoas e, ainda assim, fazer esses contratos com colateral, com sessão de direito, com um controle mais complicado, onde eu preciso testar, fazer testes de zero knowledge, que é a tecnologia que a gente está usando, de vários participantes, que você tem várias partes envolvidas no contrato, quando você tem duas partes envolvidas no contrato, é simples, mas a gente sabe que os contratos de finanças centralizadas, você tem múltiplas partes e aí você precisa gerar múltiplas provas para saber se essas pessoas todas têm todo o direito de fazer aquela transação de acordo com o que é necessário, e esse é o principal desafio que eu vejo agora. A gente tem trabalhado bastante, está evoluindo, as empresas do ambiente de criptografia e ativos digitais perceberam que isso é chave para que você possa conectar o ambiente de ativos digitais no ambiente de finanças tradicionais, consiga ligar o C-File e o Define no Treadfine e daí a gente conseguir fazer uma interação que é o que a gente está tentando construir aqui no ambiente do Drex. Então, isso é um produto que vai dar retorno para muita gente. O pessoal está bastante envolvido, a gente está trabalhando com algumas das melhores companhias do mundo nesse tema. Então, a gente está testando, tem esse deadline até maio para a gente apresentar os resultados. Os resultados podem não ser completamente compatíveis ainda com a LGPD, mas a gente já fez avanços. Então, a gente vai continuar desenvolvendo essa parte da privacidade, mas a gente sabe que é importante abrir para outras discussões. Então, mesmo que a gente não consiga chegar a todo, atender toda a extensão da LGPD, a gente já pode partir para testes de outros protocolos, como os protocolos que a gente mencionou anteriormente de colateralização ou de formação de fluxo de liquidez, para que a gente possa amadurecer mais o mercado e aí lá na frente a gente junte essas duas pontas da privacidade com a maturidade dos protocolos para que a gente possa trazer isso de uma maneira segura para a população. esse é o caminho que eu vejo o projeto seguindo ao longo de 2024. Perfeito. Fábio, eu tenho mais duas perguntas e está chegando no final do nosso tempo aqui. Uma pergunta mais, talvez, provocativa e a segunda que é uma visão mais futurística tua, que é a seguinte, o mundo todo agora, e de novo, Roberto Campos falou isso ontem aqui, dessa tokenização que vai acontecer com a economia, com os ativos financeiros. O que é a tokenização? É você passar a ter os instrumentos financeiros representados através de tokens que funcionam e rodam dentro de uma estrutura de blockchain. Para isso acontecer, a gente tem que ter também o dinheiro tokenizado. O dinheiro tokenizado, e aí quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando só estritamente da moeda legal de curso forçado, mas a gente tem hoje provavelmente vários tipos de instrumentos que são usados como dinheiro e que você tem provavelmente, você pode vir a ter algum tipo de interação entre eles nesse ambiente tokenizado. Então, você tem CBDC, você tem depósitos tokenizados e você tem as stable coins que são essas representações de dinheiro feitas que já existem hoje no mundo. Como você vê a interação entre esses instrumentos está na cabeça de vocês eventualmente o Drex interoperando com alguma stable coin para você conseguir interoperar com outras redes ou com outros produtos que não necessariamente vão estar compreendidos dentro da infraestrutura do Drex. Então, assim, essa é a pergunta. E para terminar, uma visão tua mais futurista de como você gostaria de estar aqui daqui a três anos falando de novo aqui na nossa conferência a respeito de como é que foi o estado da coisa do piloto do Drex como projeto. Certo. Essa questão da convivência de dinheiro de natureza diferente ela é um ponto fundamental do nosso projeto. Então, no core do Drex a gente já tem essa convivência por design e o sistema foi desenhado para que a CBDC e o depósito tokenizado o depósito no banco ou o depósito na IP já fosse uma coisa natural. A stable coin ele é um passo além e aí ele depende de como é que a gente vai interpretar a stable coin na legislação de virtual asset providers. porque se ela for um virtual asset ela vai ser tratada de uma forma se ela for interpretada como uma representação da moeda ela vai ser interpretada de outra forma e aí o arcabouço regulatório que se aplica vai ser diferente. Então, eu acho que há vantagens para se pensar numa stable coin virtual asset e há vantagens de se pensar numa stable coin regulada como um instrumento monetário pelo Banco Central. Isso é uma discussão que a gente ainda está tocando a parte de normas do Banco Central está discutindo isso esse é um dos pontos que a gente o Brasil como presidente do G20 é uma das demandas que a gente fez para a discussão internacional para ver quais são os principais aspectos da liquidação de ativos digitais ativos tokenizados usando o CBDC usando moeda bancária tokenizada ou usando stable coins quais são as vantagens e as dificuldades que aí você pode adequar isso para mercados diferentes e você tem assim do ponto de vista internacional tem alguns países que tem a visão de que este bocão resolve o problema delas então eles não precisam de uma moeda de Banco Central e caso seja essa a decisão de alguns países a gente vai ter que ter mecanismos de qualquer forma para lidar com isso em ambientes internacionais no cenário internacional que é onde a gente também está trabalhando os pagamentos transfronteiriços no escopo do G20 novamente a gente tem uma discussão sobre quais são as melhores práticas para pagamento de ativos digitais entre países isso é um outro assunto que o FMI está à frente que a gente fez a demanda para que essa discussão fosse feita então esses temas eles estão muito quentes a gente acha que para a tecnologia para o escopo atual do DREX o DREX de atacado e o DREX de varejo respondem bem as questões nacionais para a parte de transfronteiriço a gente vai precisar definir como é que a stablecoin é tratada e a gente está trabalhando nessa regulação a gente tem o objetivo de soltar a primeira fase da regulação de ativos virtuais aqui no Brasil até meados desse ano e a gente vai poder ter mais clareza de como definir eu vejo fatores positivos para ambas as possibilidades de regulação da stablecoin e aí como é que eu gostaria de ver o cenário daqui a três anos eu gostaria de ver eu acho que assim o projeto do DREX ele vai permitir com que várias empresas acessem o mercado de capital que hoje não conseguem então isso é uma coisa que eu gostaria de ver o acesso dado ao mercado de capital às pequenas e médias empresas e eu gostaria de ver as pessoas podendo comprar uma geladeira e dar uma poupança que eles têm garantia dentro desse ambiente que se a gente tiver isso aí isso chegou na população e a população vai conseguir compreender a importância de ter uma carteira de poupança sólida e segura que é formada por ativos de grandes empresas ou títulos fundos federais para que possa usar isso na gestão financeira do seu dia a dia eu acho que na hora que eu poder usar que todo mundo poder usar a sua poupança para garantir o empréstimo a curto prazo é porque a gente conseguiu fazer essa tecnologia chegar na mão do usuário final do jeito que a gente gostaria muito bom Fábio eu queria terminar aqui te agradecendo muito pela liderança e pelo tempo dedicado aqui assim clarificou muito das coisas do Drex eu não canso Fábio de falar que o grau de visão que a gente está tendo aqui no mercado por conta do Banco Central por conta do envolvimento do mercado como isso é importante para a nossa indústria financeira e para a economia do país nos próximos anos para mim tem uma grande chance do Brasil ser um dos polos desse novo mercado aqui e todas as externalidades que a gente tem diretas e indiretas de você ter isso de geração de emprego de melhoria do mercado de capitais de mais gente acessando o mercado de capitais barateando o uso do crédito o uso do dinheiro então assim eu não canso de elogiar e me sentir até um privilegiado de estar vivendo isso e reforçar o compromisso que a gente tem no BTG em ajudar e participar nesse desenvolvimento então mais uma vez muito obrigado muito obrigado eu estou no único que assistiu e fiquem com a gente para o próximo painel o próximo painel